Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal cultivando cactos suculentas. Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus cactos aqui que eu fiz a poda, né? Pra poder ter um bom desenvolvimento e fazer novas mudinhas também, né? Esse aqui é a miofóbia cristata, que eu cortei. Aqui ela dá uma muda, né? Deu uma muda, dava mais duas, né? Se eu cortasse aqui ela dava duas mudas. Esse aqui também, ó. Aí eu fiz duas mudas, ficou duas mudas bem grandinhas. E cortei também o meu cacto azul. Eu mostrei pra vocês aí um vídeo na semana passada dele lá no chão. Eu fiz a poda deles, tá aqui pra enraizar. Ó, como tá grande, enorme e bem bonitão. Aqui não achou um pouquinho, que eu tive que pegar, né? Carro os espinhos. É só essa parte dele aqui, ó. Tá medindo 60 centímetros. Só essa parte aqui. E a outra parte dele, que ficou lá no chão, que eu fico plantada lá, que eu pudei. A outra parte ficou com 1,45 m. Então, ele tava com mais de 2 metros. Tava com mais de 2 metros de altura. O que ficou plantado no chão ainda ficou com 1,45 m. Então, havia novos brotinhos, né? Em novos brotinhos dele. Bem grande. Aqui é uma mudinha da eufóbia verde também, né? Eu cortei também. Aí tem aqui uma mudinha aqui também, pra enraizar. E a outra parte dele, que é lá no fundo. Também deu 2, 3 mudas. Então, é isso aí. O videozinho é rápido. Quem gostar do video aí, curte, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva no canal, deixe uma notificação para os próximos videos. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal. Eu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo video. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.